O item 8, processo ART 8.500, 23.73, 2015, 3. Reajuste da área final de 2015 da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. A vigorar a partir de 1º de novembro de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A Amazonas Distribuidora de Energia, a AMI, ela é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 900 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 1,6 bilhão. No processo tarifário de 2014, as tarifas da AMI foram, em médias, reajustadas em 2,17%, sendo 12,67% referentes ao reajuste tarifário econômico e menos 10,50% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1815, de 2014. Em 5 de 2015, foi emitido o despacho da SRG, SFE, SEM, ANEL, nº 1.365, atestando a conclusão das obras elencadas no artigo 2, da Resolução Normativa 586, de 19 de novembro de 2013, o que configuraria a plena interligação do sistema Manaus ao Sistema Interligado Nacional, nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia, nº 258, de 2 de agosto de 2013, então a partir de 1 de maio de 2015. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica nº 276, de 21 de outubro de 2015, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da AMI. E nos dias 23 de outubro a 26 de outubro, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Consul de Consumidores da AMI, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE, dos procedimentos de regulação tarifária. Acho que aqui, não está no relatório, mas caberia abaixo do item 3, em que a gente fala da interligação, que há uma decisão liminar na Justiça que impede que seja considerado interligado para efeitos de tarifa e de aplicação de bandeira. Então é importante. O gabinete, aqui eu vou pedir para a minha assessoria, colocar um parágrafo para dizer que, embora tenha sido atestada essa interligação, hoje, por força de decisão liminar, ela não gera efeitos tarifários. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual da AMI conduz a um efeito médio nas tarifas, a ser percebido pelos consumidores, de 40,54%, sendo 42,55% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 39,10% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Então, é um número bastante aderente com o que a gente viu no reajuste da Boa Vista, porque, também nesse caso, os vetores são os mesmos. É o custo da energia, exatamente por conta da variação do preço da energia no sistema interligado. Então, quanto à diferença entre o efeito médio, entre a alta e a baixa tensão, explica-se pela inclusão do encargo de CDE à energia, o qual não constava no processo tarifário anterior, e pelo incremento do encargo de serviços de sistemas e pela elevação dos custos da energia, sobretudo devido à expressiva variação do preço de repasse, do equivalente ao custo do ACR médio, que é o valor da energia no sistema interligado. Esses itens têm efeitos maiores nos consumidores cujo uso da rede é mais intenso, ou seja, consumidores cujo fornecimento aqui é menos intenso, a energia é mais intenso, então efeitos em alta tensão. Ademais, devido à retração industrial arguída pela empresa, constatada pela significativa redução do mercado de alta tensão, há um efeito amplificado desse impacto diferenciado sobre os consumidores de alta tensão em relação aos de baixa tensão. O reajuste, então, é composto pela parcela A e B, que contribuiu com efeito de 35,76%, sendo 34,64% referente à variação da parcela A, e 1,11% a variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Amazonas Energia para compensar nos 12 meses subsequentes, estes contribuíram para uma variação de 8,48%, e já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou uma redução de 13,26% no atual reajuste. Esses efeitos somados, então, resultaram em 40,54%, e ele é mostrado no gráfico 1, como é que esses efeitos foram materializados. A tabela 2 apresenta agora as linhas de cada um desses custos, conforme a apresentação já tradicional da agência, e os custos da parcela A representam 85,62% dos custos da concessionária, e o incremento desses custos representou 34,64%, como o dito acima, na composição do índice do reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais aumentou 330%, em comparação com os valores referentes da revisão tarifária no ano de 2014, correspondendo a uma variação tarifária de 10,67%. Desses encargos, destaca-se a majoração da conta de desenvolvimento energético, a CDE, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,82%, em razão principalmente do início da amortização das operações de crédito contratadas para o laço da conta do ambiente de contratação regulada, que é a conta CR, que entra na CDE Energia. Destaca-se que a cota da CDE Energia se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, em atendimento ao Decreto 8.222, de 2014, e à Resolução Normativa 612, também de 2014. A conta CR visa cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária ao mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas aos contratos de comercialização de energia elétrica do ambiente regulado, o CCR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. O custo da compra de energia, por sua vez, sofreu uma variação de 31,81%, em relação ao processo anterior, contribuindo para um efeito médio de 23,97%. E a maior parte desse acréscimo é explicada pelo aumento do custo da energia valorada a CR médio, que é a geração própria e os contratos bilaterais originários do sistema isolado, cujo preço de repasse para tarifa é limitado ao valor médio do ACR no sistema interligado, e a diferença é paga por CCC. Então, como o custo do sistema interligado aumentou, reduz o montante de subsídio e faz com que os valores de repasse subam para 295,10, o que representou um aumento de 53,21% em relação ao ano anterior. Além disso, destaca-se que as usinas, o HE Balbina, o ATE Aparecida e o TEMA, o A Bloco 3, passando pelo processo de desverticalização, deixaram de ser considerados como geração própria. Nesse morte, parte do montante de geração própria foi deslocado aos contratos bilaterais. A gente tratou disso no item 7, que era o item do recurso. Para efeito de talifária, isso faz pouca diferença, porque você representa o montante adequadamente e o preço é o mesmo. Mas por uma questão de clareza, uma vez que os contratos foram informados, dessa vez, tempestivamente, então eles aparecem nos itens. E é por isso que, olhando o contrato bilateral geração própria 14,15, vai se perceber uma diferença, mas em relação aos efeitos tarifários, a diferença é nenhuma. Então, o gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia, e a tabela 3 demonstra a variação dos montantes e dos custos com a compra de energia em relação à revisão tarifária. É possível observar o efeito da realocação da energia da água e a balbina, o TEMA Aparecida, letra maiúscula, e o TEMA Bloco 3, de geração própria para os contratos bilaterais. Então, o que ocorre aqui é a majoração do bilateral. Há um efeito negativo em geração própria aqui, porque tem um efeito preço e um efeito quantidade. Como a quantidade sai em reais, não reais por negócio de hora, se verifica uma queda. A soma dos dois, você vai verificar o efeito só do aumento do preço, que foi de 50%. A tabela 3 apresenta esse detalhamento, e os custos da compra da energia, aqui marcados, faz com que o portfólio, o mix de energia, como a gente chama, saiu de R$ 176,47 para R$ 232,13, que foi um aumento de 31,5%. Os custos da parcela B, por sua vez, representam 14,38% do custo da concessionária, e seu incremento correspondeu a 1,11% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre novembro de 2014 e outubro de 2015 do IGPM, que totalizou 9,43%, subtraída de um fator X de 3,38%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Amazonas Energia, que são de 2,02% e 2%, respectivamente. E no caso da AME, a variação média dos indicadores de DECFEC entre 13 e 14 foi de menos 11,87, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de menos 0,64. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM, subtraída do fator X, somando os três componentes, o que resultou num índice de 6,05%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da distribuidora, com os 100 tributos. No gráfico 3, a gente percebe que é uma predominância muito grande do custo da energia na tarifa, também é exemplo de demais distribuidoras do sistema isolado, um custo de distribuição com 14,4% de peso, encargos naturais de 11,6% e a transmissão pequenininha lá com 2,2%. No caso da inclusão dos tributos, então os tributos respondem por 16,6%, basicamente o ICMS aqui, e o custo da energia, então, passa a ser de 59,9%, o custo da distribuição de 12%, o custo da transmissão 1,8% e os encargos setoriais 9,7%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalta-se o impacto de 4,29% da CVA referente à energia comprada. Tal efeito tarifário deve ser a diferença entre a cobertura tarifária do processo anterior e o ACR médio correspondente a cada ano civil. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Então, tem a CVA em processamento em cargos setoriais mais neutralidade, que deu um valor de 12.775.000, e respondeu por uma variação negativa de 0,63%. Tem a CVA em processamento da energia comprada, que totalizou um pouco menos de 87 milhões e meio, e respondeu positivamente por 4,29%. Temos o CVA em processamento de transmissão, como o custo da transmissão é pequeno, o peso também é pequeno, menos 0,35%. Sauda compensada CVA ano anterior mais ajuste, 0,02% negativo de impacto. Neutralidade de encargos, menos 0,19%. Garantias financeiras na contratação regulada da energia, o CCAR, 0,04% positivo. E a subvenção da CDE, referente ao artigo 13, inciso 8º da lei 10.438, que aí tem um peso bastante expressivo, 237 milhões, e respondeu negativamente para contas financeiras com 11,63%, de modo que o efeito total foi negativo em 8,48%. É importante salientar a questão envolvendo a aplicação do adicional de bandeiras tarifárias e a interligação plena ao Sistema Manaus no Sistema Interligado Nacional. A partir de 1º de maio de 2015, com o despacho 1.365, atestou-se a conclusão das obras elencadas no artigo 2 da Resolução Normativa 586, o que configurou a plena interligação do Sistema de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia. Dessa forma, a partir da competência de maio de 2015, a Amazonas Energia estaria autorizada a incluir o adicional de bandeiras tarifárias na tarifa de energia, TE, de seus consumidores cativos para efeitos de contabilização, se os custos seriam apurados a partir da competência de maio de 2015. Apesar disso, o Tribunal Regional, na primeira região, proferiu decisão liminar, no dia 11 de setembro, com a seguinte redação, conceda a liminar, para determinar que as réis providenciem imediatamente a suspensão dos efeitos do despacho nº 1.365, que impôs a cobrança de valores apontados no Sistema de Bandeiras Tarifárias para todo o Estado do Amazonas, e, consequentemente, a suspensão da cobrança retroativa a maio de 2015, imposta pelo Sistema de Bandeiras Tarifárias aos consumidores do Amazonas. impedindo-se que as réis efetuem qualquer cobrança de parcelas retroativas até ulterior decisão. Então, aqui se suspendeu os efeitos do despacho nº 1.365. Desse modo, a receita que seria proveniente da aplicação dos adicionais de bandeiras tarifárias não pôde ser utilizada para deduzir dos totais apurados na CVA Energia e na CVA em caso de sistema de energia de reserva, a partir de maio de 2015. E, após a inclusão de embargos e declaração da ANEL no processo judicial que suspendeu os efeitos do despacho, houve a decisão da 1ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Amazonas, proferida no dia 29 de nove de 2015, esclarecendo que todos os efeitos do despacho foram afastados, inclusive a interligação plena do Sistema Manaus ao SIM. Com isso, mais alguns efeitos foram observados nesse processo tarifário. A cota anual paga por todos os agentes que comercializam a energia com o consumo do final mediante encargo tarifário incluído nas tarifas do uso de sistema de distribuição e de transmissão que a CDEU não deve ser fixada. E, conforme o memorando nº 132, de 2015, no cálculo do encargo de serviço de sistema, foi desconsiderado o item de custo denominado restrição operativa no âmbito do SIM, que havia sido estabelecido após a publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 41, a qual o poder concedente reconheceu, de forma excepcional e temporária, a necessidade de permanência da geração atualmente disponível no Parque de Usinas Termoelétricas, localizada na região de Manaus, pelo prazo de até 12 meses. E, para o cálculo da CVA Energia, foram considerados apenas contratos referentes ao sistema isolado. A SGT destacou na nota técnica nº 276, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Amazonas Energia de 40,54 contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos oito anos, um pouco abaixo da variação do GPM, que totalizou 64,4, e do IPCA, que foi 62,8, no mesmo período, conforme o gráfico 5. Então, aqui o que a gente verifica é que, de fato, tem uma inflexão muito forte do valor de novembro de 2014 para agora. Essa inflexão é justamente por conta do efeito da consideração da conta CR e do aumento do custo médio no sistema interligado, quer dizer, as distribuidoras do sistema interligado já passaram por um movimento semelhante, e isso impacta, reduzindo o subsídio que vai para os sistemas isolados. Mas, ainda assim, a tarifa de Manaus, do Amazonas, se situa no patamar de 445 a B1, que, salvo engano, situa a Amazonas como a oitava tarifa mais barata. A Amazonas Energia tem a oitava tarifa mais barata para consumidores residenciais do Brasil. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL para definir os valores mensais a serem repassados durante 2015, utilizando-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem desconto resultando os mesmos processos. Assim, o valor mensal a ser repassado pelas Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras a Amazonas Energia, em relação à competência de novembro de 2015 a outubro de 2016, será de R$ 1.472.210,08. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre novembro de 2014 e outubro de 2015. E quanto à subvenção da CDE para redução tarifária equilibrada, de acordo com o inciso 8º do artigo 13 da Lei nº 10.438, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração e assegurar o equilíbrio das tarifas das concessões de distribuição. No atual processo tarifário, foi mantido o mesmo valor de subvenção da CDE estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária de 2013, no total negativo de R$ 237.018.989,76, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora e a redução equilibrada das tarifas e amortizagem. Deste modo, deverá ser repassado pela Eletrobras à Amazonas Energia, a partir da competência de novembro de 2015, o valor mensal de R$ 19.751.582,48. Então, diante do exposto que consta no processo 48.500.0023.73 de 2015, dígito 3, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas Distribuidora de Energia, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 40,54%, sendo 42,55% para os consumidores em alta tensão e 39,10% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do uso de sistema de distribuição DUST, TUST e as tarifas de energia elétrica TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Amazonas Energia, distribuidora, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão às DITs, aprovar os valores da previsão anual do desencácio do sistema e do encargo de energia de reserva, homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras a AME, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária, e homologar o valor mensal também da CDE a ser repassado também pela Eletrobras, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição. É o voto. Em discussão? Bom, Tiago, eu acho que aqui, da mesma forma da Boa Vista, com a diferença que aqui tem a CDE, o encargo está sendo cobrado de 7%, mas se a gente observar bem naquela tabela 2, que é um que está bem discriminado, ela está, os custos é bem de aquisição de energia, de 23%, e também da retirada dos componentes financeiros do processo anterior. Nós temos aí um reajuste, se você somar os encargos setoriais mais a, esse custo de energia vai para 34%. E a retirada dos efeitos dos componentes financeiros do processo anterior de 13%, então é um valor bastante, o que atenuou apenas foi esse efeito do componente financeiro do processo atual. Então, mesmo assim, ela ainda tem um eliminar que não permite que se cobre, não considera ela interligada, senão ela teria um efeito maior ainda. Isso em algum momento vai ser derrubado, e aí isso vai sofrer um efeito um pouco mais forte, mas nada que eu acho que seja injusto, pelo contrário, como outras concessionárias que estão no sistema interligado já passaram por isso, e essa não pode ser diferente. Então, em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator? Também voto com o relator. E proclama que a diretoria decidiu, pela homologação do índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazônia, distribuidora de energia, a vigorar a partir do 1º de novembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 40,54%, sendo 42,55% para os consumidores em alta tensão, e 39,10% para consumidores em baixa tensão. Além de fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis ao consumidor usuário da Amazônia, estabelecer o valor de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS e uso exclusivo, aprovar o valor de previsão anual do ESS e do EER, homologar os valores mensais de recursos das contas de desenvolvimento energético, a ser repassado pela Eletrobras Amazonas, de modo a custear os descontos da estrutura tarifária, e também homologar o valor mensal dos recursos da conta CDE de desenvolvimento energético, a ser repassado pela Eletrobras, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da condicionária de distribuição. Próximo item.